Gente, é o seguinte, eu tava vendo uns vídeos no YouTube chamado Skin Changer, que nada mais usa quase todas as skins no CSGO ou no CS2, pois, de vez em quando, eu jogo em servidores que tem esse tipo de sistema, o Skin Changer, e vi nos comentários que não dá VAC Ban ou Ban, e até mandaram um ticket pra Valve falando se dá ou não VAC. E eu queria saber, se eu usar esse programa, eu tenho uma grande chance de levar ou tomar Ban VAC? Bom, neste vídeo é o que a gente vai falar sobre, nada mais nada menos que o Skin Changer. Pra quem não sabe, é um dos hackers, literalmente é hacker, é considerado hacker. Todo programa que modifica ou utiliza alguma coisa externa dentro do CS ou de outros jogos, sim, são considerados hackers, tá bom? E bom, hoje a gente vai comentar um pouco sobre esse Skin Changer, como funciona. Se você utiliza, é necessário que você assista esse vídeo até o final pra vocês entenderem algumas coisas. Acredito que você, por acaso, se você já usou o Skin Changer ou até usa, você viu algum dos vídeos no YouTube falando, não, pode usar aqui, esse aqui é confiável, atualizado, não dá VAC, você pode utilizar, que vai dar certo. Então, hoje, eu vou entrar na sua cabeça e vou te falar umas coisas que poucas pessoas falam dessa comunidade. O cara aqui respondeu, creio que se você testar em servidores da comunidade sem o sistema VAC, tu não leva Ban. Se for comp ou casual, é Ban na certa. Ele falou totalmente certo, se você utiliza o Skin Changer, se você utiliza servidores da comunidade pra jogar com skins, você não vai tomar Ban, porque é totalmente regularizado, entre aspas, né? Porque não usa programa, não usa nada, é somente algo do servidor, tá bom? Então, realmente não dá Ban. Então, recentemente aí, eu já trouxe até um vídeo aqui no canal falando sobre isso aí, como que funciona, e até mesmo ensinei a vocês utilizarem as skins da forma correta. Se vocês, mano, eu super entendo a rapaziada que não tem condição de comprar uma skin, e é normal, porque as skins são caras. E tudo bem quanto a isso. Bom, então, por isso, com tudo ao todo, eu faço doações de skins, faço sorteios de skins, faço muitas coisas, inclusive a gente tá aí pra fazer um mega sorteio pra vocês de 3 facas, avaliado em quase 2.300 dólares, rapaziada. Mais informação muito em breve. Como vocês viram aí, o Key Drop é um dos patrocinadores oficiais aqui do canal. E, rapaziada, eu não podia deixar de falar, basicamente, pra vocês, referente a um sorteio que a gente vai fazer muito em breve, de 3 facas avaliado em quase 13 mil reais, rapaziada. Literalmente, 13 mil reais. Eu tentei começar com o Key Drop pra pegar pra mim, sendo bem sincero, porque, pô, 13 mil reais em skin é brincadeira, né, mano? Mas, infelizmente, não. Eles só liberaram pra sorteio, rapaziada. Então, se vocês quiserem ganhar ou ter a chance de participar de 3 mil reais em skins, link na descrição, tá bom? Bom, rapaziada, continuando nossa mentoria aqui, o Skin Changer não é nada mais é da menos pra quem tá perdido, que é tipo um cheater, não é um cheater oficialmente declarado, mas é um cheater, tá? Que, basicamente, modifica os seus itens. Você pode, basicamente, jogar com qualquer skin que você quiser dentro do CS2. Lembrando, qualquer skin dentro do CS2, tá? Aí você vai falar assim, não, tá muito fácil. E o que que é isso? Mano, não faz sentido, né? A gente compra uma faca e é extremamente caro. Por que que tá de graça? Esse programinha eu vou usar aí de boa que tá melhor, né? Muitas pessoas pensam assim, rapaziada. Então, tá errado. Se você utilizou alguma vez, você, com certeza, escutou de algum influenciador aí que não daria ban. E comenta aqui também algum relato que você tem, se você já utilizou o Skin Changer. Comenta aqui que você pode aparecer no próximo vídeo, rapaziada. Se vocês comentarem aí, às vezes, um relato seu que você já utilizou, ou não utilizou, sei lá, ou não gosta do Skin Changer, ou tem pavor, qualquer comentário que vocês fazerem relacionado a isso, talvez pode gerar um vídeo que vocês vão aparecer aqui no canal. Vamos lá. Skin Changer vem junto de hackers também, sabia? Para o VAC detectá-lo como cheater, não deve ser difícil. As pessoas são o que sustentam o jogo. Acha mesmo que a Valve vai deixar manipular fácil assim, através de programinha? Use por sua conta e risco. Como o Guerra falou aqui, rapaziada, simplesmente é isso. A Valve não está de brincadeira, não faz sentido. As skins são algo que sustenta o game. Por que ela deixaria as pessoas com um simples programa utilizar e basicamente ter acesso a todas as skins de graça? Não faz sentido, né, rapaziada? Acho que um dos hackers mais grotescos e que a Valve fica em cima é os Skin Changers, rapaziada. Pode parecer que não, mas é. Às vezes ela fica mais em cima desses cheaters do que o cheater que está rodando dentro do jogo. E isso, por que que acontece isso? Por conta que o que sustenta o jogo é basicamente as skins. E quando as pessoas cheatam, fazem essas graças aí, o que que acontece? A Valve vai em cima total, rapaziada. Ó, o cara comentou aqui, Skin Changer da VAC sim. Ou você acha que a Valve vai deixar você jogar com todas as skins de graça enquanto eles pretendem lucrar milhões vendendo-as no mercado? Qual que é o seu comentário sobre isso, rapaziada? Vocês acham que o Sakura está certo ou não? A Valve não quer isso, rapaziada. Vamos lá, mais um comentário, porque tá legal. Sim, muda só pra você. Mas pra que diabos correr o risco instalando um programa de terceiros em um jogo protegido pelo VAC para só você ver a skin e fingir que tem ela? Faz sentido nenhum. Cara, a dor por você ter essa... vai continuar. Não se trata de poder ou não poder. Trata-se de não valer o risco. Esse cara falou tudo, mano. Caraca, Lancer, você falou tudo, irmão. O que que adianta, rapaziada? O Skin Changer, quando você utiliza, você basicamente tá utilizando só pra você. Então, se você estiver lá com uma faca de um milhão de reais que seja e estiver jogando, você vai estar vendo. Mas os amigos, o seu, os jogadores que você estiver jogando na hora, não vai ver, rapaziada. E a graça das skins se torna dessa forma. Quando você tá jogando, você mostra seus skins, etc. O cara fica doido, fala, nu, olha lá a faca do cara. Nó, que loucura. A skin que o mano tá usando, véi. Que doideira. Então, é assim que funciona o Skin Changer, tá bom? E deixando bem claro pra vocês, rapaziada, esse sim, o Skin Changer, é um dos hackers mais, assim, permitido pra você utilizar, mas que dá ban, tá bom? Porque, como assim permitido, DL? Você pode simplesmente usar esse cheater e, tipo, ninguém vai reclamar de você, porque não faz diferença nenhuma. A única diferença que vai fazer pra você, que você vai ter as skins. Mas, entre aspas, novamente, como o Lancer falou, você não vai ter. Vai ser só algo estético pra tu, entendeu? Então, mano, aí depende de vocês, rapaziada. Eu espero que esse vídeo tenha um grande entendimento pra vocês, que eu tenha explicado todos os pontos do Skin Changer. Se ficou alguma dúvida, me perdoe. Ou se não, também comente aqui abaixo o que você ficou pensando, que às vezes eu deixei de falar ou esqueci de falar aqui nesse vídeo. E se caso, é claro, se você assistiu até aqui, você deve ter gostado do vídeo, mano. Então, aproveita pra deixar o like e se inscrever aqui no canal e me ajudar a bater 100 mil inscritos. Espero vocês aqui num próximo vídeo. Obrigado e até mais.